Amigos e amigas, olha você lava o seu filtro, vou lavar o meu filtro, olha aí, tem que lavar o filtro, tá? Tem a lavagem dele, lavagem do filtro, olha aí, tem que ser bastante água, aqui eu não vou mostrar toda a lavagem completa, porque vai demorar, mas estou mostrando para vocês, vocês tem que tirar as velas, olha aqui, sabe como é que faz? Olha, tem que tirar as velas aqui, olha, você que usa filtro de barro, olha aqui, tira aqui, isso aqui é para tirar cada vela que tem aqui dentro, é, filtro de barro é bom, é muito usado ainda, né? Deixa eu ver aqui, vamos tirar uma vela, uma das velas, olha aqui a vela, então ela fica suja, olha aqui, Isso aqui, olha, é todo o barro da água, água filtrada, olha, olha, isso aqui é a sujeira que ficou, que não passou, né, que o filtro consegue eliminar, olha, água filtrada ali, olha, então, eu vou fazer a limpeza para ver ela ficar limpinha, né, olha aí, fazer a limpeza, é um trabalho que demora um pouco, depois de limpar aqui, vou deixar secar, né, aí vou lavar essa cuba e depois lavo a outra cuba também, são duas cubas, né, ó, você viu quanta sujeira tem, né, ó como é que fica ali, às vezes a gente pensa que a água que a gente está bebendo é super limpa, né, mas você viu o tanto de sujeira que fica aqui? Tá certo que esse filtro aqui já tem vários meses, né, então isso é um acúmulo de vários meses, não é de um dia, nem de uma semana, então, né, é lógico que a água que a gente recebe é água limpa, mas ela tem alguma sujeira, né, olha aí, limpei, isso aqui já está pronto para você reutilizar. Vamos deixar aqui, deixar secando, agora vamos tirar outra vela, ó, você tem que, ó, tem que abrir aqui, ó, desatarraque aqui a vela, ó, Vamos ver se essa vela também está suja. Claro que está. Olha, isso aqui é tudo barro, né, é como eu disse para vocês, isso aqui é de meses, então não é uma coisa de um dia para o outro, nem de um mês só, são vários meses, mas, olha aí, sujeira, né, Se tudo a gente, com filtro, a gente evita que essa sujeirinha, isso aqui é uma terra, né, tipo, terra é um, ó, a gente evita que essa sujeirinha vá para o nosso estômago, né, para o nosso organismo, olha aí, tá vendo? Então, olha, é por isso que o filtro é bom, eu uso sempre o filtro, então além de receber a água, água, eu sei que é tratada, né, eu passo pelo filtro também, para evitar que essa sujeirinha vá se acumulando, assim, isso aqui pode ser também, como muitos falam, pode ser até do encanamento, né, da tubulação. Ai, caçamba! Tirei a cabeça aqui, acho que é algum erro, é, doeu algum erro, olha aí, tá vendo? Agora tá limpo, tem gente que passa uma escova aqui, deixa o troço branquinho, eu não gosto de deixar branquinho não, porque aí você pode tirar a capacidade de filtrar da vela, né, então eu não limpo muito, de deixar bem branquinho não, olha aí, essa é a limpeza, eu vou ter que trocar também aqui, a minha torneirinha, a torneira, essa torneira aqui, ela tá vazando, a torneirinha aqui, tá vazando, eu vou ter que tirar, só que ela tá bem fixa, vou ter que tirar para trocar, porque ela tá pingando, essa torneirinha aqui, tá pingando, eu fui comprar uma bucha, tipo uma buchinha aqui, para colocar aqui para vedar, mas o vendedor disse que eu tenho que levar na torneirinha, então vou ter que tirá-la, tirar essa torneirinha para levar, olha aí, dentro, dentro da cuba, de cerâmica do filtro, a água suja, vocês viram então, como é que a vela, fica suja, aí eu vou ter que fazer, ó, é uma limpeza que demora, não vou filmar tudo não, gente, estou mostrando apenas, mais a limpeza da vela, eu vou ter que retirar agora, essa torneirinha, para ir na loja, e trocá-la, trocá-la, tem que tirar, porque, isso tem que ver o tamanho, direitinho, qual o tipo de torneira, porque cada filtro tem uma diferença, então, dando para ver aí, trabalho, é, vai demorar um pouquinho mais, depois tem que deixar secar, vou passar um sabão aqui por fora, mas, essa aqui é apenas as primícias, vou mostrar a água suja, olha como é que fica, olha aí, é bem suja, né, ó, água suja, tudo isso, das velas, filtraram a água, como eu disse para vocês, tem vários meses, não é uma coisa, de um mês não, são vários meses que eu deixei aqui, então, por isso que estava bem carregada, sujei aqui, as velas, olha, tem uma cuba aqui, que eu vou lavar ainda também, ó, é, tá vendo, essa aqui é as primícias da lavagem, tem mais coisas aqui, mas não é, dá para filmar tudo, depois tem que passar água limpa, sabão, pouquinho de sabão, pouca coisa, não importa muito não, é quase não precisa de sabão, ó, vou ter que tirar essa torneira aqui, mas não estou conseguindo tirá-la agora, vou ter que pegar uma peça, né, um alicate, para facilitar, tá bom, então mais ou menos é isso, daqui a pouco vou passar, uma escovinha aqui, para tirar mais a sujeira, limpar direitinho, aqui eu vou deixar, meio amarelada mesmo, não vou deixar muito branquinha não, senão tira a capacidade de filtragem da vela, que eu vou reutilizá-la, ela está boa ainda, tá bom, para você, aprender aqui com Paulo Maciel, o repórter que, tem o facebook.com.br, Paulo Maciel da rádio, o canal do youtube, Paulo Roberto Maciel, e o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br, Paulo Maciel da rádio, xalão, a paz de Cristo, Jesus, para todos vocês, xalão, Colatina, princesa do norte do Espírito Santo, Colatina, princesa do norte, Cabechaba, 97 anos de emancipação, Colatina, Colatina, Colatina,